É um evento para a família, para os jovens, um evento maravilhoso, já visitei vários braços pelotos, ele sempre é maravilhoso, só conheci isso. É, e tu participas desde quando? Oi? Tu participas desde quando? Desde que edição, desde que ano? Ah, é mais de 5 anos eu participo, porque eu queria ir. Desde quando começou, então? Sim, praticamente. E há um grupo de participantes, mas finalmente ali, ela está no meu case, a gente conversa, né? Sim, muito obrigado então, e que mais edições tu participe e construa esse evento que cada vez mais agrega as pessoas, a cultura, né? Que agrega tanto a cultura de pelotas. Muito obrigado então.